Alô, pessoal que está se preparando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Agora que está chegando perto do dia da prova, eu preparei um simulado para ajudar vocês a revisar a legislação estadual prevista no edital. O nosso simulado vai abranger 31 questões sobre o Estatuto dos Servidores do Estado, a Lei 6745 de 1985, 16 questões sobre a Lei do Processo Administrativo Disciplinar para os Servidores Estaduais aqui de Santa Catarina, que é a Lei Complementar 491 de 2010, 9 questões sobre a Lei Complementar 339 de 2006, que trata da divisão e organização judiciária aqui do Estado de Santa Catarina, e 24 questões sobre o regimento interno do tribunal. Então essa é a distribuição das questões do nosso simulado. Todas as questões eu mesmo elaborei, tentando adivinhar como esses conteúdos serão cobrados na prova do concurso. Quem está fazendo nossos cursos, que tem essa legislação, já tem essas mesmas questões no curso. Então, para quem já é nosso aluno, corre lá no material, faz as questões e acompanha a correção em vídeo. Quem ainda não é nosso aluno e não quer fazer um curso teórico, que é apenas treinar por questões, é possível adquirir somente o simulado da legislação estadual. Adquirindo o simulado, você vai ter acesso a um arquivo em PDF com 80 questões, com essas 80 questões, para que vocês possam responder. No arquivo de vocês, as questões estão que nem vai estar na prova, estão ali sem a resposta assinalada, é claro, para que vocês possam simular aquela situação que vocês vão enfrentar na prova. Claro que aqui resolvendo muito mais questões de legislação do que vai ter no dia da prova. E depois que vocês resolvem as questões, tem a correção em vídeo. Eu corrijo e comento cada uma dessas questões e eu vou mostrar aqui na tela para vocês qual é o artigo, de qual norma, onde está a resposta. E também vou trazer alguns esquemas e alguns quadros que foram utilizados também ao longo do curso teórico. Então, nós vamos utilizar quadros e esquemas que foram utilizados ao longo da nossa preparação teórica. Ainda dá tempo, para quem quiser também, de adquirir o curso da legislação com as questões no final. Mas, quem quiser só treinar por questões, porque já estudou bastante a legislação, o simulado é uma excelente forma de testar os conhecimentos e fazer aquela revisão final para ficar com tudo na memória no dia da prova. Então, é isso, pessoal. Espero vocês para juntos fazermos este grande treino, essa grande revisão para o concurso Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.